Deixa eu mandar convite aqui pra ele na parte E aí, ira da máquina ou queda do rei? Ó o Jeff, o Jeff entrou aí Ira da máquina ou queda do rei? Ira da máquina Ira da máquina ou queda do rei? irmã Cadê o... o jefe entrou na parte? Vai lá Pega lá Bota lá O Ian Gito O Ian Gito Diga Ian Põe o teu kitã Põe no combatente No demolidor solar O que? O combatente no demolidor? Esse aí Põe o corpo Ponto de interventimento Caiu no escaravê do Coréu Esse é o do escaravê O coração do escaravê O último Na última carreira Você tá com um protetor de fogo Põe o de cima lá Aí Eu vou tirar a flecha Eu vou tirar a flecha no bolo E o que vai perto dele E dá um corpo a corpo Vai todo mundo tirando de arma primária Vai lá dando crítico Tá certo Que isso, amigo Eu que posso fazer o de dentro de mim Nós matamos o bolo rapidão Não, não, não Tá me entrando no mapa já Tá certo Ah, onde você é maluco? Bem, não O Alan já fez a primeira Que ele vai fazer a ira da máquina Ela O Alan viu algum vídeo Tem que explicar pra você, Alan Já vi Deixa eu mudar umas coisas aqui Carregar aqui Até pegar umas bolinhas Pra ficar tirando nele Tira o escudo dele Depois de tirar o dano A hora que tirar o escudo dele Que aí o caçador atira a flecha E o titã que tá com o demolidor solar Chega perto Ele dá um corpo a corpo Eu vou ficar quieto lá Que aí Vou ficar quieto lá Eu pego a coisa aqui Se ninguém É Início, início, início Início Está defendendo aqui o meio viu Alan você tem que pegar no livro se quiser pegar e descarregar tá defendendo aí a gente conseguiu entrar a gente conseguiu entrar a gente conseguiu entrar ele vai ficar no lado direito lado direito tá o Yojito lado esquerdo tá o Edmar então pode começar galera o Jeff tá entrando ele já chega no tipo ruim então pode começar vou ficar sozinho aqui é um só que vai pegar a carga ah pode se quiser mais pode pegar mais galera acho que eu não sei não tem que pegar a carga tá de conta aqui tem que pegar quatro vezes essa por quatro vezes eu vou ficar matando os mortos aqui é e pega lá que eu vou ficar ficar aqui matando os mortos vai E aí, moleque do caramba! E a coxa está aí! Falei! 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 Está lagadão! Falei! Falei! Olha! é a pelotinha galera, vamos jogar pelotinha no bicho a hora que acabar o escudo, a hora que acabar o escudo dele eu vou jogar flecha ele é do choco ou como que é o choco? tá vendo tu pegando as bolas? então filho pega as bolas oi pega a cena exato pegou caiu, caiu, da flecha vai lá titã, dá um corpo a corpo nele não sei mata agora foi tudo tudo estou está está mas não aqui não não é é A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 O chefe está que nem uma lã. Caindo toda hora. Foi só falar. Vamos lá. 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 pode pegar o baú aí galera vazar já peguei mesmo já peguei mesmo já peguei mesmo já pegou o baú aqui Alana vai te ensinar a pegar o baú vem cá, pituco pula aqui eu caí de novo vai te ensinar a pegar o baú aí porque ele cai vem agora cadê você? vem aqui vem aqui vem aí que eu tô perdido aqui eita pula aí cai agora se eu buscar demais cai lá dentro foi pra onde? aqui ó aqui em cima não, daí eu já peguei o baú já pegou daqui? já eu já peguei eu já completei essa raia de ontem falta só um baú eu já peguei lá da frente pra ele pegar mas acho que o melhor caminho é esse aqui mesmo bora, vou tentar seguir aqui tá louco a gente perguntar se tem vaga eita porra bora a sorte que eu tô ali caçado aqui, aqui ó esquece aí é verdade agora me pergunta se eu lembro o caminho aqui vou pular aqui nessa beirola aqui porra, esqueci o cabalho é ali mesmo ali vai também eita você quer morrer e aí vive aí olha lá pula eu peguei aqui o cabelo é o melhor eu peguei todos quem é o Igor, dá o safado que tá aí vixi, Maria não jogou com o safado não eu vou sair o Igor, o Igor o Igor é o revôo eita copiando o Igor, o Igor, o Igor o Igor dos outros é isso aí é mesmo e jogando no PS4 dos outros também né copiando a conta dos outros ô Igor ô e aí e aí Igor Igor cotoco bora controle turno É aí que o controle turbo, viu galera, não é mais... Chipada, turbo chipada. Pausando agora o controle turbo? É. Vai lá. Comprou o preço 4 sábados, sexto. Ah, o rachete me solou ele, não. Calha, porque ele corta a conta, mano. Cadê esse aí, cadê esse aí, amizade? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, tá normal. Galera, tem negócio de espada, aqui é fria, nessa parte aqui é fria, tá? O negócio é galahorna. A hora de falar capitão, rupa o galahorna. Tá, uma bazucona aí, uma bazucona de rastreamento, tá bom já. Então, ferrou. Vamos entrar a dor. Foi a dor esquerda, a dor direita e dor no meio, todo mundo já sabe o que fazer, né? Ficar na esquerda aqui. A bolha é só quando nós tiver que dar dano no boss, nós temos que pegar a esquiva. As três esquivas tem que jogar junto para nós tirar o escudo do boss. Aqui, daí, tá vendo suas casinhas por lá? Nós vai ter que entrar nas suas casinhas aqui para se defender. Sempre a primeira é para o lado direito. Sempre a primeira é para o lado direito. A segunda é para o lado esquerdo, galera. Sempre o primeiro é para o lado direito e o segundo é para o lado esquerdo. Vamos começar para a turma pegar um pouquinho de jeito, senão isso fica difícil. Vamos deixar aqui na direita, só tá eu. Vai ficar no meio, Alain? Vai, vamos ficar aqui no meio. Então tá. Mata os bichos, vai ter que pegar uma esquiva, vai ter uma vontade para nós jogar os três. Ativa. Pega a esquiva, não. Peguei a esquiva do meio. Conta, conta. É uma só. Peguei. Um, dois, três. Joga, joga tudo no meio, mano. Foi. Vai. Joga, joga. Tem que jogar os três juntos, senão não dá tanto. Para o monitor, galera. Um, cuidado. O monitor direito, tem que atirar no monitor para você ver lá atrás, ó. Pronto. É, apoiando. De novo. Peguei. No meio, peguei. Direito, pegou. Então foi. Um, dois, três. Joga. Um, dois, três juntos. Boa. Ó, o monitor aí, ó. O monitor. Que merda. Capitão. Capitão. Galahorne, Capitão, ó. Sem dó. Cadê, né? É a foda. É a foda não. A ativa do meio, peguei. Direita, pegou. Um, dois, três. Joga. Que foi, galera? Que não foi demorar, mas ele fez o que foi rapidão, pá. Mas eu tenho um Capitão aqui, ó. Direita em cima, monitor lá. Direita em cima. Ah, foi. Ah, foi. Olha o Capitão aqui. Joga a granada, joga o Capitão, galera. Tem que ativar da nele. Tem que ativar do meio. Direita, pegou. Um, dois, três. Joga. Faltam mais uma rodada, né? Esquerda em cima, lá, ó. Monitor. Capitão. Mata o Capitão. Mata o Capitão. Meio, pegou. Direita, pegou. Não, calma aí. Calma aí, bugou. Pegou. Pegou. Pegaidão. Peguei. Meio, pegou. Foi. Um, dois, três. Joga. Vai ter dano, hein, galera. Vem todo mundo pro meio. Não, não foi. Foi, foi, é dano nele. Foi, 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 foi dano, é dano. Tem um titã de bola aí, não? Tem. Ó, tá, apoiou. Olha lá, pra trás, ó. Ó, 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 ó. Bordinha de lá, direita, ó. Fica. Ó, ó, quem ficou lá atrás? Não encostra a parede de fundo, não encostra a parede de fundo. Ninguém fica abaixado. É. Aê, time, aí, ó, meu, parabéns. Leva pro farol, então, jogador bruto. Leva pra farol, leva pra farol. Quero ir pro farol. Ô, Igor, segura aí, porque eu tô sem manição, velho. Figo, tô sem manição. Passiva. Passiva lá na frente. Ó, pode, pode, tá, de boa tomada aqui. Parece que eu tô sem manição, mas eu já peguei. Um, dois, três, foi, joga. Ih, errei assim. Joga bastante, hein? Foi, direitão. Ah, monitor, galera, monitor, monitor. Pra mim, vocês só jogaram no handebol. Cadê? Onde é que é o monitor? Esquerda. Igor, segura um pouco aí, eu vou pegar a manição pesada aqui. Vamos ver o... Como é que tá bugado? Capitão, hein? Meio pegou. Direito que pegou, foi. Um, dois, três, joga! Monitor. Esquerda Esquerda em cima Ah, o bicho pulou na... O bicho tava na minha cara, velho Olha o Capitão lá Pegou, né? Aê, o Yojito Tá matando Ele me revive Ó o monitor, hein, galera Meio pegou Direita pegou 3 2 2 1 O monitor Esquerda aqui, ó O monitor O monitor O monitor O monitor I Pega aí man Meio pegou Meio pegou Direita pegou Calma aí 1... 2 ... 3 Pena Aposto que não vai ter dano, hein galera Olha outro... 1 Tem medo em baixo. Capitão. Tô com flecha já. Quem vai ser não? Já apareceu. Não vou te ligar lá pra ninguém. Passiva aqui atrás. Meio pegou. Direita pegou. Por que o nosso capitão não apareceu? Eu errei. Caralho, velho. Olha aqui, velho. Que bugado, velho. Bomitor, galera. Esquerda. Não tô lá, ó. Ele andou. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Direita pegou. Um, dois, três. Joga. O que até mesmo"? É dano, hein galera? Que boa tarde. Agora, arma de luz atrás, a segunda porta é a esquerda, hein, galera. A porta, vai... Vai pra porta, vai pra porta, todo mundo. Vai, 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 vai. Embaixo com o Anderson aqui. Vai. Aê. E essa arma de luz aqui. Segura aí, vou dar um. Puxa, que é isso aí, Anderson? Daqui a pouco vai bugar aí. Tá bugado. Tá bugado aqui pra mim, velho. Meio pegou. Direita pegou. Joga. Um, dois, três, joga. Falei o monitor, velho. Falei o monitor. Ih, tá aparecendo, velho. Tá bugando, velho. Tô dizendo que é bugar. Tinha certeza que é bugar, velho. No normal já estressa, mas no hard. Essa porra. É exatamente por isso que eu não gosto de jogar. Não, essa é a ilha da máquina, tá, vamos lá. É um... Ah, tá, bota pra passar de novo. Que bug é seu PS4. 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 Vai morrer ou não? Vai agora. Peraí. Ai não, morreu. Já morreu. Tá aqui atrás. Tá bugado, velho. Calma aí. Calma aí. Meio pegou. Não. Tá bugado. Foi. Um, dois, três... Não, tá bugado, não consegui pegar não. Não, tá bugado, hein. Não, tá bugado, hein. Oxe, por que tirar aí é o doido? Vou tirar é tu, Igor. É doido, é. Vou no banheiro mijar, então. Vai lá. Não sei quem é mais bugado, hein. Pituco, Igor. Pra mim, tá aparecendo todo mundo verde. Aqui também. Olha lá. Tô achando que é de maga. Aí, para com isso. Vem falar dos outros, mas tu joga de canhão de mão, doido. Vai pra eles verem daí a senhora do trovão. Igor, dá o cotoco, tá jogando de boa. Já pegou farol com essa conta, Igor? Já ou não? Pegou essa semana ou a semana passada? Vamos lá. 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 Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. direita embaixo agora vai ter dano, tá galera vai pegar as pibas, jogar e vai tudo no meio o titã já prepara a arma de ninja meio pegou meio pegou um, dois, três é dano a arma de luz olha a flecha olha Civa aí e olha iiii, calha a porta iiii, não tem, não tem é lá velho, na direita aaaah, na direita e salvar um vai salvar um vai, salva é se salvar um, daí reviva os outros era direita para a esquerda era direita para a esquerda era na esquerda só que a gente sempre joga a primeira mandada na direita e o jogo é pela da puta só mais trola o jogo trola gente pela da mãe né foi bem agora foi pode chamar, pode chamar o meio pegou o meio pegou o meio pegou um, dois, três joga o meio pegou um, dois, três joga foi foi o meio pegou o meio pegou o meio pegou o meio pegou um, dois, três joga foi vai não i Ah, o Dash nem tava boscadíssimo. Rapaziada, tem uma caída, é um problema de conexão aqui, vou ter que voltar pra orbit. Beleza. Parece que eu tenho mal pra champujota. E é só essa parte do... desse chato aqui, cara. Passou daqui e vai embora. Pelo preto do caralho. E aquele titã liso da miséria que tá jogando ontem, que raiva, velho. Você é titã liso? Sim. Você foge demais que a merda, aquela porcaria? Meio pegou. Direito pegou, foi. Um, dois, três, velho. Errei aonde, você maluca? Não tem como errar isso não, velho. Um boy daquele tamanho ali. Ah, o motor. Tá onde? Esquerda. Ah, de novo, velho. Pô, não lembro não, velho Eu não ligo pra pegar mesmo Vamos matar esse bicho agora, vamos matar ele agora Vamos, vamos Dá você daqui, eu não preciso nem pular Dá aqui, se você mirar aqui em cima Se jogar vai estrechando a cabeça Aí pegou Foi, um, dois, três Foi, galera, joga Igor, por que você faz tanta questão de pegar a bola? Ah Monitor, paga no monitor, galera Monitor, monitor Meio pegou Direito pegou, foi, um, dois, três, joga Muito Sim, mas direito Ah, de novo, ah, velho Tá muito bugado Tá bugado mesmo Ah, velho, eu vou tentar essa se bugar de novo, mas não, velho Você é doido, tô saco não Galera, eu vou tentar essa se bugar de novo Galera, eu vou rir, eu sei, eu vou, vamos lá, vamos ver Já vem Dá, um, velho Tá, velho Tá, velho Eu já, velho Eu já vi o amigo, eu já vi o amigo, eu já vi o amigo Oxi, sai porra. A maré tá formada aí. Bora. Fecha a porta aí Igor, fecha a porta. É, hahaha. Ai, ai. Mas eu acho que tá bugando que assim que o monitor aparece tá dando já desse daí de cima. É. Se tá safado em BTA, deixa eu ver. Sim, sim. Ô Anderson, eu vi o Dark Silver, ele assistiu online no Dark Souls 3 lá. Que dia? Ah, foi no final de semana. É isso mesmo. Aí tentei chamar pra conversar com ele no... E aí, Igor? Ele tá... Ele vai pegar a Dash em, acho que é a próxima semana. Tava falando com ele ontem. Ele tá no Brasil ou tá na Austrália ainda? Tô na Austrália. Ó, montou. Mônito pra esquerda embaixo aqui, ó. Montou. Meio pegou. Lá no fundo. Direito. Ele pegou. Um, dois, três, chove. Tá. Como é que é? Não tem como errar não, dá safado. Direito em cima. Então hein galera O daqui já nasce morto E aí pegou 1, 2, 3 Vai, joga É dando Olha a porta Direito aí embaixo Qual é o melhor que é? Segundo Ah, apareceu aqui Levou, descontou, fechou a sala Tava sem criatividade E foi Direito pegou 1, 2, 3 Joga galera Direito aí embaixo Direito aí embaixo Direito embaixo Meio pegou Olha o capitão lá 1, 2, 3 Joga Monitor Direito em cima Cadê o capitão? Da esquerda Da esquerda morto Meio pegou Então foi 1, 2, 3 Joga Não, dá o mesmo Muito boa galera Esquerda em cima Tá com medo Tá com medo de que Down Tá com medo de que Pega Direita pegou Meio pegou 1, 2, 3 Joga É dano É dano Galera foca lá do outro lado Lá do outro lado Foca a porta da A porta Da esquerda Tá da frente Tá da frente Tá da frente Pode fechar Pode fechar Pode fechar Pode fechar Pode fechar Que porra velho T-bag T-bag Lidens Não pode ficar agachado Galera Nem encostar na praia do fundo Tem que ficar de pé Dá um escada Danado Igor segura aí Vou que eu vou Vou pegar a favor Vou dar um aí Pode morrer aí Down Aqui é na tentinela Que é explosiva Mata todas as outras Olha o monitor 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 Direito 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 em cima Tá cheio de bicho Na direita Eita porra E aí pegou Foi um Dois Três Joga Monitor Galera Fala no monitor Capitão I Caralho Tipo que deu porra Tava de novo Nada a ver Que jogo maluco I I I I Ichi Alã Caiu Não Tá Outra Ma cute Puta Tá Vai Vai! Joga! Cadê o monitor? Tá onde? Tá lá! Direito em baixo! Ah, tá de brincadeira! Ah, velho! Existe! Caramba, velho! Caramba, velho! A liderança tá com o Alain, ele tá vermelho, mano Não, o Alain tá com a internet... letra O Alan, o Manjito está com a pernete vermelha, o resto é tudo laranja. Onde estou? Aqui, velho. Eita, caralho. Eu creio que está mais tempo não, pessoal. Dá? Dá sim. Pega aí, Igor. Meio pegou. Direita pegou. Onde estou? Esquerda. Esquerda em cima. Esquerda em cima. Não fala. A Língita não correu nao? Não correu nao, pessoal? A direita pegou. Outro? Outro capitão aqui que viaja, velho. Vou matar o capitão. 1, 2, 3, foi, jogue. Errou! Revisa aqui lá, revisa aqui lá. Ah, que merda, o que tu me matou? Marcelo, morto pelos arquitetos. Ah, o que? Esquerda, esquerda. Ah, já era, já era. Eu joguei assim e fui morto pelos arquitetos, velho. Assum. Aham. É só voar essa, velho. Então eu vou sair, então. Ó, tá bugadão, velho. Pode bugar nisso. Vixi, rápido caiu até o... Ó! Nem pega a sila. Pode sair, pode tirar. Pode voltar pra óbita. Que maluco. Vamo pra lá. Vamo embora uma queda do rei. Vai, vai. Ó a botiga do Galvão. Não pega. Vou dar uma parada aqui, mais tarde eu volto Vou levar umas roupas aqui Valeu Valeu, valeu Falou A partida caiseira do pessoal é uma de marca Ah Eu vou já sair Vai estar aí Agora vai ter um carro de diretamente Qualquer coisa Tá privado, a briga Não passa livre para mim, não. Enquanto eu estou no banheiro. 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vai pra lá, já cadê? Vai pra lá. Ele tá olhando aí, cadê ele? Ele tá olhando aqui, hein? Vai tomar banho? Não vai acertar um. Tava atrás da parede, ó. Vai tomar banho? Tava a cara que ele não deu. Vai tomar banho, ó. Dozentinho. Acertar um. Tava atrás da parede, ó. O que é isso? Errou, né bonitão? Achei que tava mesmo ali mano Vem, 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 vem Que bicho que sorte Eu sou um gato Eu sou um gato Eu sou um gato Eu sou um gato Repeto Agora eu vou te mostrar Vai ficar uma alfa Como tem? Eu vou levar com vocês Eu estou na sala do outro Eu estou na sala do outro E eu estou na sala do outro Aí eu vou te mostrar Porque eu estava lá E tinha passado uma alfa Na sala do outro Esta é a forma de abençoar, mas, porque não tem mais nada, eu agora tinha que ter que estar bem amada, e um novo tempo, e o novo tempo, estando assistindo ao meu corpo. E o novo tempo, não sei se tem esse banheiro que é que eu aviso... mas o novo tempo, o novo tempo, o novo tempo! Vai morrer! Falei? Vai ser pesado, mano Eu não vou fazer nada Mas naquela hora, né? Se eu esperar sozinha Olha isso que matou assim É até demais Quando eu nasci do meu lado, vai me delirar De novo Vem cá, olha Ah, mano Sai, sai, sai Lá vai, mano Lá vai Esse é o cara Essa é aquela ação E olha E aí Olha a linha feia Olha, sei, olha Não é com ela, pôs as ilhas. Meu pai, ela não interessa. Olá, homi... oi por que a escada do que o O que é isso? 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 É de máfia, só um pato máfia. Ainda matei 4 Matei 18 ainda Ai ai Agora salto, Egito Passar na torre rapidinho aqui Beleza Ah não, pô Deve ir no templo Eu não gosto de abrir em grama na torre, parece que só vem coisa velha Você não tem essa impressão que só vem peça velha Tem que abrir lá no templo, tem mais chance de cair exótico Deixa eu ver qual contrato que eu tenho que fazer aqui Bora no normal pra Pra mim poder ganhar o medalhinho Destrutivo ai Passar uma salta sem morrer Você tá do que? De arcano? É Você tá do que? De arcano? Deixa eu abrir dois engrama aqui Quebrar Nossa, mas eu quero abrir na... Ah bicho Tempo Deixa eu pegar a recompensa do princípio ai Tempo Temos alguns novos engramas que podem ser... Ah Tizinho Ah É sempre interessante Pode puxar ai pro tempo? Vamos deixar um negócio aqui Pode puxar ai pro tempo? Pode puxar ai pro tempo? Você tá do tempo? Se tá do tempo? Pode puxar ai pro tempo? Não sinto Pode puxar ai pro tempo? Pode puxar ai pra mim Quero que você possa ir com a sua camada Pela ronda Pode puxar ai pro tempo? Pode puxar ai pro tempo? Que ruim? Tá do tempo? Pelo muito importante Vou pegar um daqueles contatos.